Cada canto do Brasil guarda um segredo diferente. Cada pessoa conta uma história nova. Aqui nós vamos buscar a próxima experiência exclusiva. Os melhores destinos, os melhores serviços, as melhores sensações. E claro, vamos mostrar tudo isso para você. Eu sou Ramílio Zampiron e esse é o Segredos do Brasil. Nosso país oferece experiências únicas, momentos singulares que ainda permanecem quase como um segredo. Mas se eu te disser que aqui em Brasília, um desses segredos você pode viver sem nem precisar sair de casa? Hoje eu vou mostrar para vocês um serviço que consegue mesclar a sofisticação da alta gastronomia com o aconchego. A exclusividade com a confraternização. Estou falando do chefe em casa. Sabrina Costa é uma das chefes mais renomadas do país. Comandou um restaurante por 20 anos em Brasília e conseguiu 18 estrelas consecutivas no Guia 4 Rodas Brasil pela qualidade de sua cozinha. Ela é a mente por trás e as mãos à frente desse serviço incrível que leva a alta gastronomia para o conforto do lar. Fala a verdade. Tem luxo maior do que receber os seus amigos como a chefe premiada na cozinha? Nosso público já conheceu diversos estilos de restaurante, já provou diversos tipos de pratos, mas uma experiência como essa são poucas as pessoas que já vivenciaram. Nossa proposta, na verdade, é oferecer exclusividade. É essa a palavra. É um menu exclusivo, é um preparo exclusivo, é uma experiência exclusiva. E eu sinto um enorme prazer de ir até a casa das pessoas para cozinhar, para conversar, para interagir, para me divertir, para ensinar. É sempre uma noite muito agradável e muito divertida. Até porque a minha ideia sempre foi a de oferecer algo além da comida, sabe? E com o chefe em casa, é lindo de ver o olhar das pessoas, o sorriso, a satisfação deles. E quando ela diz exclusivo, não é exagero não, gente. A Sabrina atende as pessoas de uma forma incrível. É quase uma ressignificação do jantar fora. É como jantar fora sem precisar sair. E assim, a gente acaba de desvendar esse segredo do Brasil. Uma experiência exclusiva que fica para sempre na memória de quem participa. E é assim também que os clientes estilo do bebê se sentem quando usam seu Ourocard estilo. Demais, né? E aí, qual será o próximo segredo que a gente vai desvendar? A única certeza é que nós vamos descobrir juntos. Tchau!